E aí galera do Jiu-Jitsu, beleza? Tamo aqui de novo no Mitologia do Esporte Mais um vídeo de Jiu-Jitsu pra vocês Que é o nosso público tão fiel Tão participativo Tá sempre assistindo, comentando Dando show aí pra galera Bom galera, antes de começar o vídeo, vou dar aqui dois avisos Primeiro, a gente não vai Ficar preso só às Cinco finalizações do Tadou A gente vai diversificar, vai falar mais sobre Curiosidades da arte do Jiu-Jitsu E o segundo aviso é que os vídeos das finalizações Lembrando que não são As cinco melhores finalizações da carreira Do atleta, até porque tem vídeo Que não tá na internet Tem finalização que eu não Vi, então é um compilado De cinco grandes finalizações De atleta, pra você conhecer um pouco Melhor sobre ele, o estilo dele, enfim Vale a pena conferir, e no vídeo de hoje Nós vamos falar sobre uma das maiores lendas Da história do Jiu-Jitsu, Roger Gracie Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as Que foi lá do cara, né, ele foi campeão mundial Ele foi campeão mundial em todas as faixas E só na faixa preta ele é Deca campeão mundial de Jiu-Jitsu Ganhou dez vezes o campeonato Ele é membro do Raul da Fama da IBJJF Até hoje é o maior vencedor da história de mundiais É o cara que tem mais títulos E também é bicampeão no ADCC Que é o maior evento de grappling do mundo É um evento esse que ele só lutou uma vez em 2005 E ganhou categoria de absoluto Quinto lugar é uma luta do ADCC, né Como eu falei, o Roger foi bicampeão do ADCC No mesmo ano que ele lutou Foi nas quartas de finais do Absoluto De 2005, quando ele pegou o ex-campeão do UFC Fabrício Verdun É uma luta muito boa Quem quiser acompanhar tem no YouTube São 22 minutos de luta, muito pegada Mas que já perto de terminar a luta O Roger consegue entrar no single leg Pegar as costas e finalizar o verdor Em quarto lugar Era a final do Absoluto de 2010 Entre o Roger Grace e o Rodrigo Carvaca, né O especial dessa luta é que em 2010 Foi o ano do Carvaca, né Foi o primeiro ano que ele conseguiu ser campeão mundial Ele ganhou de todo mundo na categoria E tinha ganhado de todo mundo no Absoluto Até chegar na final e enfrentar o Roger, né É uma luta muito boa Vale a pena assistir São ali 4 minutos do Roger tentando passar Aquela guarda do Carvaca Que o cara é pesadíssimo Mas parece que tem guarda de peso leve Repõe, bota pressão Mas no final o Roger consegue passar E finalizar numa linda look Em terceiro lugar nós temos a luta Do Roger Grace contra o Robert Louis Dale Que aconteceu no Mundial de 2007 Que é um mundial que ficou marcado Porque foi o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu Fora do Brasil Até 2006 ele acontecia sempre no Rio de Janeiro No ginásio do Tijuca Tênis E dessa vez em 2007 E até hoje ele acontece na Pirâmide Que é o ginásio conhecido lá na Califórnia O Roger Grace tem um estilo de luta Muito comum, muito básico Aquele feijão com arroz Que seu professor provavelmente sempre diz na academia Que é o que funciona E ele, caras como o Roger, o Xande São caras que demonstram Que é o que funciona na luta Então o Roger não tem várias finalizações plásticas na carreira Claro que ele já fez isso O cara do nível do Roger Finalizava praticamente todo mundo Mas as finalizações dele são muito básicas No sentido de que ele passava a guarda Finalizava no estangulamento Pegava umas costas Dava mata-leão Tudo simples, sem muito glamour Acabaceia, aqueles movimentos E o cara fazia o básico Todo mundo sabia que ele ia fazer o básico E todo mundo era finalizado por ele Porque era uma técnica perfeita Digamos assim, que ele desenvolveu E é isso que acontece também nessa luta contra o Drewsdale Em segundo lugar nós temos a final do absoluto de 2009 Do Roger Grace contra o Romulo Barral O Barral que sempre foi um atleta excepcional E ele sempre disse que tinha uma vontade muito grande de vencer o absoluto O Barral que tinha vindo muito bem em 2009 Estava ganhando de todo mundo Chegou na final contra o Roger Botou a guarda A luta parecida com o Cavaco Porque o Barral tem a guarda fortíssima O Roger passa um tempo tentando passar a guarda Aquela luta Mas no final, como vocês vão ver O Roger consegue passar a guarda Consegue a montada E naquele estangulamento mais clássico Do jiu-jitsu na montada Ele finaliza o Romulo E é campeão absoluto mais uma vez Em primeiro lugar não poderia ser diferente A não ser uma luta de Roger Grace contra o Ronaldo Jacaré Que foi seu maior rival Aquele cara que teve a luta Se não for a mais lembrada do jiu-jitsu É uma das Que foi a final do Mundial de 2004 Que o Roger quebra o braço do Jacaré Mas mesmo assim O Jacaré continua a luta E é campeão Substituir o fato de o Doar Miloca Nem ele deixar quebrar Eu acho que foi um mérito fenomenal dele Não é qualquer um que toma a chave de braço E deixa quebrar Porque dói O braço dele saiu do lugar Ficou deslocado E a luta não acabou Continuou ali Um minuto e meio Sei lá, acho que dois minutos Então acho que ele teve um mérito Muito grande naquela luta também Eles são os maiores rivais E como eu falei O Roger só lutou com a DCC uma vez Em uma entrevista O Roger afirma que não era tão fã E ainda hoje parece que não é tão fã De lutar sem kimono Ele prefere não estar de pano mesmo Mas ele foi lá se aventurar na DCC Ganhou a categoria E na final do absoluto Ele enfrenta seu arquirrival Jacaré Pelo menos isso, né? Fez ponto? Mas foi ponto? Eu tava vencendo Foi ponto? Eu tava vencendo O juiz deu ponto? Não, eu tava vencendo Você sabia isso? Deu ponto? Eu tava vencendo Olha o meu Deu ponto? Daquela toguilhote Eu peguei isso aí Eu tava vencendo E na luta quando tá pegada O Roger consegue uma queda Pegando nas costas E finaliza o Jacaré no Mata Leão Sensacional Você vai ver no vídeo O Hanson Grace gritando Com o Roger finalizar E tipo assim É uma rivalidade que ficou Pra sempre marcada Na história do Jiu-Jitsu E com certeza Ele está em primeiro lugar Aí o Twin Fala atenção Olha só Olha só Vamos olhar o Win Section E aí o Win ==== theater Olha isso Vai 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 O Roger Grace hoje vive em Londres, onde ele tem a Roger Grace Academy, que tem grandes lutadores, o cara forma talento, é uma das maiores equipes de Jiu-Jitsu hoje da Europa. Atualmente ele também é lutador de MMA, campeão do UFC, que é o maior evento de MMA da Ásia, do Oriente. E também temos outro brasileiro campeão, representante do Jiu-Jitsu, o Bibiano Fernandes. Até o dia da edição do vídeo, a última foto publicada no Instagram do Roger foi essa. Galera, eu queria agradecer a todos os comentários de vocês que tiveram, tanto no vídeo do Rodolfo, tanto no vídeo do Rafael, como no vídeo dos 6 novos finalizadores. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários. Obrigado pelos likes, vocês aqui do Mitologia do Esporte, a galera do Jiu-Jitsu, é a galera mais presente no canal, é a galera que chega junto, comenta. Então, muito obrigado, continue comentando deles, dê dica, dê sugestão. Muita gente falou que gostou do vídeo, mas precisava mudar uma coisa, a gente tá tentando mudar, tá tentando melhorar. Esse feedback de vocês é importantíssimo, muito obrigado. E de novo, o mais importante, pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, divulga o vídeo pra galera. Um abraço. Agora o primeiro lugar do Ibope, né? É, mano. Irmão, cadê o Cancho Link aí, não, mano? É baladeira. Baladeira, não? Depois a galera no Rio derruba os helicópteros, a galera na sua vela, a galera não sabe o que é, né? É, é. Acesse os caras tentando gravar um vídeo, né? Tá meio que a gente zorando, mano. Aí o fã pegou no áudio, né? Eu peguei no áudio, só ouvi, mano. Mara a câmera no carro, o carro, o carro vai mais legal, mano. Aí, vai sair um pouquinho.